A Gaia é uma Husky de 4 anos agora, o Rafa está com ela desde que ela chegou em casa, que ela era bem pequenininha, acho que ela tinha uns 3, 4 meses, e a Gaia causou bastante na minha casa, ela causou desde o motivo que ela foi parar na minha casa, e ela causou em casa também. Então a gente está aqui para dar um depoimento e falar como o Rafa e a Dog Lion salvaram a nossa vida. Foi um grande desafio para o Rafa, porque a Gaia chegou e eu não esperava, fui contra, e ela simplesmente destruiu lá em casa, e eu estava a ponto de despachar a Gaia, eu falei, eu não quero mais a Gaia aqui em casa, por mais linda e princesa que ela seja, eu não queria mais. E o Rafa sabe, não, eu vou colocar ela no eixo, vai dar tudo certo. E hoje é essa coisa amada, querida, e está linda, maravilhosa. É, a Gaia teve uma grande transformação, assim, ela chegou na minha casa muito pequena, então ela era um filhote, e destruiu tudo. Ela comeu tudo, comeu sofá, comeu móvel, comeu tudo, tudo. E aí a gente não sabia o que fazer, ela chorava, ela ficava muito tempo sozinha, a gente tem uma parcela de culpa porque a Gaia ficava em apartamento, e como eu falei, ela é um husky, mas o Rafa veio com toda a paciência do mundo e falou, calma, vai dar tudo certo, a gente vai tentar várias técnicas, e de fato a gente tentou, a gente tentou umas técnicas que não deram certo, mas hoje em dia a Gaia, ela é uma fofa, e assim, quando ela está com ele, quando ela viaja com ele, quando ela faz qualquer outra coisa, a gente fica super tranquila, porque dá pra ver nas fotos, e dá pra ver na cara dela que ela está bem, assim, que ele realmente cuida muito bem dela, que eles se gostam muito, que ela respeita, aliás, ela respeita muito mais ele do que a gente. Ela tem uns comandos que só ele consegue falar com ela, a gente, ela não... Ninguém entende nada. A gente não consegue fazer, mas muita coisa a gente consegue também, então a gente conseguiu disciplinar muito bem ela. E eu tenho certeza que quase 100% da transformação da Gaia se deu por conta da paciência dele e do dom que ele tem. E do empenho que ele, a dedicação que ele teve, foi uma coisa muito linda. A gente queria estar com ela agora pra mostrar, mas infelizmente não conseguimos. Mas ela realmente é a paixão dele, ele quando, de vez em quando coloca, que quando perguntam se é dele, se a Gaia é dele, e ele responde que às vezes sim, às vezes não, ele pode realmente se considerar, porque ela foi moldada por ele, com todo carinho, com todo amor. Hoje a Gaia é a lei de que é, por conta do Rafa. É isso, obrigada viu Rafa. Obrigada por tudo e você é top.